Fala galera, bom dia, bom dia galera. Galera, hoje eu vim visitar aqui meu amigo Leandro, olha ele aí, ó. Rapaz aí, tá ali medindo a janela ali. Isso aí tudo vai ser no vidraço, né Leandro? É. Olha aí galera, o tamanho aí da residência que o homem tá fazendo. Mostrar pra vocês aqui o tipo de tijolo que esse homem senta. Vocês lembram do Leandro aí no canal, né? Olha aí galera, ó. Fala pra mim, se tiver um defeito nessa parede aí, vocês podem falar, que nós aceitamos. Olha aí, que maravilha. Tá vendo aí, ó. Tudo, tudo no rádio, ó. Plumo, no nível e na linha, tá vendo aí galera? Se tiver um erro aí, vocês deixam nos comentários. Ela é quanto, Leandro, de comprimento? Olha aí, ó. Ó, tudo no concreto aqui. Olha aí dentro. Tá com uma semana só que ele senta tijolo. Olha o tanto de tijolo que esse homem já sentou nessa casa. Bora rodear. Olha, ó. Galera, ele tem um serviço bem feito. Ele é trabalhador. Ele tem um serviço bem feito demais, ó. Ele fez tudo, ó. Começou do começo. Isso aqui, família, tudo é no concreto, ó. Tudo. Esse aqui, ó. Cada coluna dessa aqui, tem aranha embaixo, a sapata, entendeu? Por quê? Porque aqui vai ser uma casa muito grande. E aí vai ter a laje, né? Olha aí. Tudo no... Uma semana só que senta tijolo, ó. O Henrique já tá aí. Tá só com a semana, Leandro. Tu começou aqui a sentar tijolo. Não, pensa no homem trabalhador. E é ele e Elson. Ele e Elson são danados. Ele é o quê de metro, Leandro? Que comprimento. 20 por 12. Hã? 20 por 12. 20 por 12. É. Eu ia te chamar pra tu puxar meu piso lá, mas tu não vai ter tempo, não. E eu vou precisar daqui uns dias. Que lá pra puxar o piso tem que ser um profissional, né? Eu não sou profissional, Igor. Lequinhos e metros só de piso. Mas eu dou conta, não dou não. Porque eu dou conta. O negócio é a coluna ré do homem. Minha coluna dói. Quando eu puxo o piso, eu sento cerando. Mas vai dar certo, né? Dá. Olha aí, galera. Dividir ele por duas etapas. É. Uhum. 15 metros? 15 metros. Dividir ele por 7 metros por meio. Não dá pra fazer, entendeu? Assim, o negócio que... O negócio é que eu tenho a mão pra fazer a massa. O negócio que o cava... O servente. É, fazer massa e puxar é que é ruim, né? Mas... Rapaz, tá ficando bom, né? Aí vai ser o que é uma dispensa, né? E Leandro, de quem é essa casa aqui que tu falou? Só quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro é nós, né, Leandro? Quem não tem dinheiro é nós. Leandro, comecei ela de baixo. Hã? Comecei ela de baixo. De baixo. É, rapaz. É, velho. Tá no teu serviço é bem feito, pessoal. Teu serviço é bem feito. Eu tinha que comer cabela pra... Ela quase não pode bater lá. Aí eu... Fazer um mudo lá do resto. Fazer... Terminar aquele lá da parte lá e... Estava na frente. Aí só enrolou, né, Leandro? Enrolou por meio. É onde vai a janela, né? Vida em quatro vezes, né? Né? Hein? Aí é um metro e meio, né, Leandro? Essa janela. Essa daqui é uma janela em cima da pia, né? Só um metro. Ah, tá. Ela vai ser em cima da pia, né? É. Aquela outra lá é... Aquela outra lá é... É dois. Aquela outra lá é de um metro e meio. De um metro e meio, né? Padrão. Essa daqui é porque ela só é só um metro aí. Eu deixei mais pequenininho. É, é. É verdade. Acaba tendo dinheiro. Acaba fazendo um trem desse aqui rápido demais, né? Aqui é o banheirinho. Esse aí é o banheiro. O que dá a distância? Aí. Olha o tamanho do banheiro. É, galera. Desse jeito. Muito bom. Tô gostando do seu ônibus, hein? Tô entendendo. Tem até o close, galera. O ônibus é travado. O ônibus faz um serviço bem feito. Deixa aí nos comentários aí que vocês acham que o serviço do ônibus faz um serviço bem feito, hein? E o Elcio tá lá, ó. Só mexendo na massa. É muito sério isso. Mas vai dar certo. E é só eles dois, ó. Tchau, tchau.